O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Na noite de ontem estivemos na delegacia, na madrugada de hoje, já começo da madrugada de hoje, para registrarmos duas ocorrências, duas prisões, uma por tráfico de drogas e uma por mandado de prisão expedido desde julho do ano passado contra um rapaz por atentado violento ao pudor. O nome da lei já mudou, hoje seria estupro, mas quando da condenação ainda era atentado violento ao pudor. Nós conversamos com o sargento Aloysio que explica o caso. É um mandado de prisão por atentado violento ao pudor. O Cláudio Brito está procurado pela justiça já desde o mês de maio deste ano e deverá cumprir seis anos de prisão pelo crime que cometeu. E a outra ocorrência é uma ocorrência de tráfico de drogas. O indivíduo foi abordado na Avenida Trolese, no cruzamento com a Rua Pará, no Jardim do Bosque, no exato momento em que ele estava fazendo a venda da droga para os ocupantes de um veículo GM Ômega. O veículo se evadiu ao notar a aproximação da viatura policial e o Lucimário foi abordado. Nas proximidades onde ele se encontrava foi localizado um invólucro contendo seis pedras de craque. Ele já possui passagem também pela polícia, pelo cometimento do mesmo crime de tráfico, já cumpriu pena inclusive. Recentemente houve uma condução desse mesmo indivíduo até a delegacia pela suspeita do seu envolvimento com o tráfico. E nessa data ele acabou sendo preso em flagrante pela equipe Alfa, traficando droga. Nos dois casos haverá o recolhimento, então, a cadeia de São Carlos. Exatamente. O delegado já está providenciando o auto de prisão em flagrante do traficante e também adotando as providências para o recolhimento do indivíduo que está procurado pela justiça. Alguma denúncia acerca desse Lucimário lá pelo lado do Jardim do Bosque? Várias denúncias do tráfico de drogas naquele local, com características que coincidem com as desse indivíduo que acabou sendo preso. E nesses últimos dias aí já foram várias ocorrências de tráfico naquele mesmo local. O Lucimário Rodrigues de Souza tem 34 anos, é morador do Jardim do Bosque. Ele foi detido na trolésia com a Pará, com R$ 42,00 em dinheiro e seis pedras de craque. O Cláudio Brito, de 49 anos, é morador do Jardim Nova Cidade. Foi condenado em julho de 2012 a seis anos de prisão. A princípio seria em regime semiaberto, mas o mandado expedido pelo juiz dizia que ele tinha que começar a cumprir a pena em regime fechado. Ele foi preso por atentado violento ao pudor. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.